Música Depois de confirmar Fabrício Verdun, a PFL contará com mais um brasileiro para a temporada 2021. A companhia oficializou a contratação do veterano Bleyson Tibau. Ex-UFC, o lutador se apresentará no peso meio médio. Famoso mundialmente como o homem que mais se aproximou de vencer Khabib em 2012, Tibau retornará ativa depois de passar 2020 sem se apresentar. A última luta do brasileiro aconteceu em julho de 2019, quando venceu Will Brooks pelo Betterfield FC. Profissional do MMA desde 1999, Gleyson hoje tem um cartel de 49 lutas, com 35 vitórias e 14 derrotas. Mais notícias do mundo dos esportes, você confere, é claro, aqui na TBO TV, que você se vê. Música 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 Música